Tô começando o mercado agora, eu quero muito trabalhar com o Steel Frame, mas é muita informação, é muita coisa. Eu tenho muita dúvida, principalmente a aços e perfis. Já me falaram que perfil stick, perfil comercial, é muito mais barato que perfil engenheirado e que não vale a pena usar perfil engenheirado? Será que isso é verdade, Helena? Bom, se você não me conhece, se você tá com essa dúvida, vem comigo. Eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Eu vou te explicar agora um pouquinho sobre aço e o que você precisa saber. E acabar com esses mitos e balelas que a gente tem no mercado. Eu quero que você entenda, aço, né, perfil, é aço. Aço é aço. O preço da bobina é o mesmo, o preço do quilo é o mesmo. Independente se o aço é engenheirado ou se o aço é o perfil stick, que é aquela vara que a gente compra com 3 ou 6 metros, tá certo? Por que as pessoas têm isso na cabeça e pegaram esse estigma, né? Essa ideia equivocada de que o perfil engenheirado, que é aquele aço que já vai cortado, bonitinho, marcado, furadinho, que você monta igual o Lego, com uma facilidade muito grande, uma simplicidade maior ainda, né? Ele é mais caro do que o perfil comercial que eu compro em vara. A gente tem várias fábricas no Brasil. Pois é. A gente tem pessoas que fabricam o perfil no Brasil inteiro, graças a Deus. Então você vê como que tem estilo frame no Brasil todo. Cada fabricante define a venda do perfil de uma maneira. E o perfil engenheirado, ele pra ser vendido, ele precisa de um projeto. Você precisa de um engenheiro, né? Ou então um projetista, que vai parar lá na frente do computador e vai desenhar e dimensionar o seu projeto. Alguns fabricantes, eles embutem o valor desse projeto no perfil. E aí cobram mais caro o perfil. Alguns outros fabricantes, não. Eles não embutem, cobram o projeto separado. É o caso que a gente faz na Jeep Steel. E cobram o quilo do aço. E quilo é quilo. Alguns outros entendem que a máquina que produz o perfil engenheirado, ela produz em uma velocidade um pouco menor que a máquina que produz o perfil comercial. O perfil comercial, a máquina vai só cuspindo direto. Pum, 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 pum. Os perfis lá. 3 ou 6 metros vai produzindo. Enquanto com o engenheirado, não. Tem a parte da impressão, tem os furos customizados, tem as marcações, tem os tamanhos diferentes. Então a velocidade da máquina é um pouco menor. Cara, a diferença é muito pequena. Tipo assim, do custo da máquina e do custo de energia que você vai ter de produzir. A gente lá cobra quilo do aço e é isso aí. Quilo do aço, quilo do aço e projeto separado. Se você tá começando, se você tem essa dúvida, eu te digo uma coisa. Independente se você vai comprar com X, Y ou Z. Não tem problema. Começa sempre com o quê? Começa sempre com o perfil engenheirado. Ah, Helena, mas é mais caro. O cara tá comprando mais caro? O projeto é mais caro? Ah, cara, começa. Porque você vai ver que no primeiro momento, você vai pegar aquilo como um Lego. E você não tá perdido. Num primeiro momento, aquilo dali vai servir como um quebra-cabeça pra você. Você não vai ter experiência. Então você vai seguir o projeto direitinho e você não vai ter como errar. Porque o projeto tá todo marcado, o projeto tá todo cortado. Então você consegue seguir ele com muito mais facilidade. Tá certo? Depois, com mais experiência, você vai pro perfil comercial que é vendido em vara. E por que que eu falo isso? O em vara, a probabilidade de você tapar mosca e errar alguma coisa durante a montagem, se torna muito maior. Porque você tem que cortar, emendar, fazer conexões diferentes do que tem no engenheirado. O seu trabalho é muito maior. Então a probabilidade de você errar se torna bem maior. Enquanto que no engenheirado, a probabilidade de você errar se torna bem menor. Por quê? Porque tá tudo mastigado lá pra você. Então se você tá começando, não sei se você vai pagar mais ou não. Mas mesmo que você vai pagar mais. O cara não pode cobrar muito mais, tá? Sei lá, ele pode cobrar 10, 20% a mais. No máximo. Pega o engenheirado, você que tá começando. Pega essa dica, segue ela. Vale a pena. Faz o projeto. Se você é engenheiro, faz o projeto você mesmo. Você vai ter a experiência de você fazer o seu projeto. Se você não é engenheiro, cara, contrata o engenheiro pra fazer o seu projeto. Ou então arquiteto, né? Eu sou arquiteto e projetei já muito. Porque é um investimento que vale. Eu digo muito que quando você faz uma obra sem o projeto, você acaba gastando muito mais aço do que você iria gastar. E você acaba rasgando o dinheiro. Segue isso que eu tô falando. Você que tá começando, aproveita que você tá entrando aqui no canal. Aproveita e vai. Eu já tô começando a ficar com o cabelo branco. Aproveita meus cabelos brancos pra você não ficar tão bem. E pega o caminho certo. Outro caminho certo que você pode pegar também e não dá bobeira. É você se inscrever aqui embaixo na minha lista VIP de WhatsApp. Em que eu compartilho várias informações, conteúdos, novidades. A gente fala sobre várias e várias coisas. É muito bacana. Então, se inscreve aqui embaixo na lista VIP. Se você não tá inscrito no canal, não deixa de se inscrever agora. Dá aquela curtida e manda um comentário pra mim. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.